Fala galera, tudo bem com vocês rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal, o canal Marshall. Rapaziada, hoje novo projeto, como vocês viram aí na thumb, eu não vou nem falar nada, já vou deixar você curtir aí na íntegra aquela intro maravilhosa. Não, você nem conhece ainda como que ela é maravilhosa. Nem sei se a galera curtiu, como você tá falando que é maravilhosa, mas... Mas enfim, taca aquela intro aí e dá uma olhada, vê o que você achou. Deixa aí nos comentários, quero saber se você gostou. Manda a intro. E aí mano, o que você achou da intro aí? Da hora, curtiu? E o time também, Borussão da Massa. Vamos lá, começar a nossa Master League aqui com o Borussia. Vamos lá, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada aqui, deixei operações no clássico, nível da partida no crack. Obviamente vocês sabem que eu não sou um jogador assíduo de PES, eu não jogo PES, na verdade, eu jogo FIFA, então não vou jogar no estrela. Duração da partida, 5 minutos. Euro, jogadores clássicos, obviamente está desligado. E para parar a janela de transferências a cada 5 dias, beleza? Então esse é o time que a gente vai fazer aqui, rapaziada, com o Burk, a Kandi, Toprak, Piszczek, Guerreiro, Delaney, o Witzel, Kagawa, Pulisic, o Marko Reus, o Maximilian Philipp, Hitz, esse outro goleiro eu não sei falar o nome não, então o Piper, o Diallo, Sherman, Schuermann, Schuermann, acho que é isso, né? Zagadou, o Hakimi, monstruoso Hakimi, Balerdi, Thorhan, Schmelzer, Bernick, Weigel, o Hode, não sei como é que é a pronúncia, Hode, Hode, o Gutsy, o da Hound, The Hound, também não sei, Wolf, o Sancho, cara, Jadon Sancho, joga muito também, Paco Alcácer e o Isaac ou Isaac, sei lá qual que é a pronúncia. Esse é o time do Borussia que a gente vai tentar levar aí ao topo, rapaziada. Vem comigo então, vamos selecionar e criar o técnico Marshall. Então olha aí, rapaziada, esse é o técnico Marshall, eu tentei fazer Malmena ali, o cabelinho, o papo, você está ligado, né? Então vamos confirmar a parada aqui, a aparência é o nome do treinador, vamos dar o ok e vamos ser apresentados aqui lá no CT do Borussia. Olha aí o técnico Marshall sendo apresentado, chegando aqui no CT, reunião aí com a galera da imprensa, os fotógrafos, todo mundo ali, esse fundo top do Borussia, cara, nossa, acho muito louco as cores, do Borussão da Massa, gosto pra caramba, e tá aí, em agosto de 2018, eu assumo a vaga de técnico do Borussia Dortmund. E temos o secretário, aquela coisa de sempre, né, mano? Não é mal, espero trabalhar, seja bem-vindo e tudo mais. Jornada aqui, ó, tá aqui a programação, a gente tem aqui o início da Bundesliga dia 22 e dia 31, o último dia da janela de transferências. Janela a qual eu já quero saber de vocês, quem que vocês querem que a gente tenta vender aqui do elenco e quem que vocês querem que tragamos, quem que eu trago aqui pra reforçar o Borussão da Massa aqui nesse início de temporada, beleza? Eu já vou, olha, isso aqui eu acho muito legal, FIFA, pelo amor de Deus, faz um negócio desse, cara, não custa nada. Olha ali, ó, o técnico Marshall, o cara que eu acabei de criar gesticulando e tudo mais, é muito legal isso daí. Eu já quero mostrar aqui pra vocês, rapaziada, se liga aí, ó, o orçamento do Borussão é de 41 milhões, tá? Então, vamos lá, vamos com cautela, não vamos colocar, ó, contrato o Neymar, mano, com esse valor aqui eu não vou conseguir contratar o Neymar, não vou conseguir contratar o CR7, vocês estão ligados, né? Então, quem que eu trago aqui pra reforçar o Borussia e quem que eu vendo? Sendo que no começo do vídeo eu mostrei pra vocês ali todos os jogadores do Borussia ali também, tá? Mesmo assim, tá aqui, ó, qualquer coisa, dá um pause e se liga aí os jogadores do Borussia. Eu vou tentar, na verdade, mano, eu vou tentar fazer o primeiro jogo nessa formação, a formação aqui pré-determinada pelo jogo e depois eu vou mudar aqui, porque eu gosto de jogar um pouquinho mais pra frente ali, um pouquinho mais ofensivo com um volante, tá? Então, depois eu tento mudar pra ver qual que vai ser o resultado. Eu só vou acertar aqui o banco, mano, vamos acertar aqui, ó, Paco Alcácer não tá, não tá sendo levado aqui pra partida, ó, esse aqui, o zagueiro, não precisa levar tanto goleiro e tanto zagueiro, né, mano? Não carece tudo isso, né? Então, vou levar, ó, vou tirar esse aqui também, o Gutsy também, Ô, caramba, nem selecionei, o Gutsy também, vou levar ele aqui, ó, vou colocar no lugar do Piper e aqui também o Zagadu também sai para a entrada aqui do Rude, beleza? Então, esses são os jogadores que vão nos acompanhar aqui no banco de reserva por enquanto, beleza? Deixa aí nos comentários o que você tiver de sugestão pra gente tentar melhorar o time, tá? E lembrando, quem sai e quem vem, tá? Deixa nos comentários, aquele comentário que tiver mais like é aquele que eu vou tentar seguir, tá bom? Comentário de inscrito do vídeo de hoje, rapaziada, o comentário é do Pedro Luiz Silva. Esse Marshall joga fino, isso aí, mano, continua com a série, está muito boa, não perco nenhum episódio, salve Marshall. Salve, Pedro, obrigado aí por acompanhar a série com o Manchester City, agora vem acompanhar o Borussão da Massa aí também, mano. Eu ia falar pra vocês, mano, eu queria também, mano, fazer aqui, de repente, uma Master League com um clube brasileiro, mano, seria bacana, né? Deixa aí nos comentários também se você apoia a ideia, com que time que eu faria. Lembrando que sem clubismo, cara, eu não tenho problema nenhum, vocês sabem que eu sou São Paulino, mas não tenho problema nenhum em fazer com Corinthians, com Flamengo, com Palmeiras, não tem problema, mano. É um jogo, o importante é a gente se divertir, beleza? A missão aqui, rapaziada, obviamente, é ser campeão aqui da International Champions Cup da Ásia. Essa daqui é o nosso primeiro objetivo aqui no nosso modo carreira, não, no nosso Master League, beleza? E o nosso grupo não poderia ser mais fácil, ainda mais pra um jogador de pés tão bom quanto eu, não é mesmo? Pegar logo de cara ali o Barcelona, depois o Milan, cara. Maravilha, hein? Eu acho que eu dancei, cara, eu acho que eu dancei. Bora pra partida, então, se liga ali, o Lionel Messi, monstro, monstro, mito, ET, ET, Messi, cara. Agora eu vou jogar com essa camisa preta aqui, que é maravilhosa, e eu vou, deixa eu dar uma olhada aqui no plano de jogo, vamos ver como é que estão os jogadores. Ó, o Pistec não tá legal, ele vai sair, então, e eu vou colocar aqui, deixa eu ver, acho que eu podia colocar até o Hakimi ali de lateral, né, mano? É... vou colocar o Hakimi, mano. Apesar de o over dele ser mais baixo, vou colocar o Hakimi ali, beleza? Ó, o primeiro tempo eu vou tentar jogar assim, cara, puta, contra o Barça, mano, vai ser embaçado, hein, velho? Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Se liga aí, o time que vai a campo é esse daí, ó, Borussia e Barcelona. Meu primeiro jogo é a estreia do Marshall, cara, a estreia do Marshall aqui na Master League com o Borussão da Massa. Vamos lá, Borussia! Trago aqui pra vocês os comentários de a... Confundível pra vocês os comentários de a... Confundível voz de Mauro. Cabelos ao vento. Vete. Pois é, Milton, você lembra daquele comercial antigo? Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Quanta de... Alô, meus amigos, um grande abraço a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. As equipes já estão em campo. Olha, rapaziada, o Messi entrando ali, você viu o cabelinho mexendo ali, ó. Pá, cheio de nove horas em pés. Não sabia que tava assim, não, filho. Da hora, da hora. Ô, bonito, bonito. É bem diferente o gráfico dos dois jogos, né, mano? Sempre que eu ponho o pés aqui, faz muito tempo que eu não ligo ele, desde quando eu perdeu o save lá do Manchester United, eu não joguei mais, cara. E é bem diferente, né, mano? É bonito pra caramba, mano. Bonito pra caramba. A face dos jogadores também. Olha o Arthur, cara. Ó, o Malcom é muito bonito o gráfico, né, mano? É muito bonito. Eu vou cortar aqui a parada então, rapaziada. Bora lá pro jogo. Mano, vamos, Borussia. Vamos fazer um bom jogo, Borussia. E, rapaz, olha aí o Royce tomando um cartão amarelo. É, merecido, mano, merecido, porque eu fiz uma caca aqui, mano. Se liga aí no replay. Olha aí, mano. Sem a bola, ele tocou e eu cheguei atrasadaço e levantei o jogador do Barça aí. Desculpa. Isso não foi maldade, mano. Foi excesso de vontade, tá? Olha aí o bolão pro Royce. Rapaziada, será a primeira oportunidade aqui do Borussia. Olha o Royce. Chegou a encher o pé. Tá lá, moleque. Bom, mano, o Royce é um monstro bonito. O louco, velho. Abriu o placar aqui contra o Barça. Mano do céu, que lançamento maravilhoso. Nem sei quem lançou a bola ali, mas acho que foi o Filipe, velho. E o Royce encheu o pé ali, mano. Encheu o pé. Olha aí, os dois se enroscou ali. É, olha, mano, que lançamento maravilhoso. Eu tava de costa pra jogada, hein? Ele tava de costa pra jogada, mano. Olha isso. E o Marco Royce invadiu a área, olhou e encheu o pé, cara. Encheu o pé. Sem chance pro Ter Stegen, mano. 1x0 pro Borussão da Massa. Olha o Hakimi, rapaziada, disparando a bola aqui, ó. Pro Kagawa. Boa. Marco Royce tá passando de novo. A bola é pra ele. Vamos, Royce. Vamos, Royce. Vamos, Royce. Vamos, Royce. Vamos, Royce. Fez o corte. Atrasou. Olha a batida. Meu Deus do céu. Olha aí o goleiro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pega a bola, pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Chega. Isso. Boa bola. Cruza essa bola. Cruzou. Bonito. Final de primeiro tempo, rapaziada. A gente vai vencendo com o gol do Royce aqui por 1x0. Vencendo o Barcelona. Belíssimo resultado até o momento, hein, mano. Belíssimo resultado. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a rapaziada aqui. Vamos ver. Kagawa. Ah, a galera ainda tá bem, né, mano. A galera ainda tá bem. Eu ainda vou... Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou tirar o Kagawa agora. Vou colocar o Royce ali no lugar dele. E o Kagawa... Não, não vou não. Não vou não. Vai, o Kagawa tá jogando bem. Vou deixar mais um pouco. Depois eu vou inverter. Vou colocar o Royce ali na meia. E vou colocar lá o Sancho no lugar do Royce ali na ponta esquerda. Beleza? Vamos lá pro jogo. Vamos ver como é que os jogadores vão se comportar aqui também. Bora lá. 1x0. Segundo tempo tá em jogo. Olha aí, rapaziada. Pode ser agora mais uma chance aqui. Vai, vai, vai. Isso. Corta. Quem chega ali, ó. Ah, ele parou, mano. Ele parou, mas eu sofri a falta. Beleza. Tem a faltinha aqui pra gente cobrar. Faltinha boa. Faltinha boa. Juizão vai lá, conversa. Vambora, vambora. Vou cortar a parada aqui porque eu quero... Vou mandar essa bola pro gol, mano. Vou mandar essa bola pro gol. Como é que troca o jogador aqui? Corrigir. Aqui, ó. Jogador de bola parada. Delaney. Ó, o Royce. 83, 87. É esse mesmo, mano. Eu vou mandar essa bola direto ali, velho. A posição não é muito boa, não. Mas eu vou mandar essa bola lá pro gol. Quem sabe... Ai, a bola bate na barreira. É escanteio. Escanteio aqui pra gente cobrar, mano. Quem sabe... Vamos torcer aí pra que saia. Royce na bola. Vamos lá. Vai, Royce. Partiu. Bola na área. Olha lá, cara. Uia, mano. Eu pensei... Juro que eu pensei que o Witzel ia chegar, hein. Eu pensei mesmo, mano. Ah, tá impedido. Olha aí, rapaziada. Olha o Royce. Descolando a jogada aqui com o Sancho. Voltou pro Royce. Olha a bola pra Calcácer. Com o Sancho. Vamos, Sancho. Vamos, Sancho. Invadiu o Sancho na saída do goleiro. Nossa, o Ter Stegen saiu nos pés do Sancho. Que excelente oportunidade que eu tive agora, mano. Olha a bola do Royce. A tabelinha. Olha o passe do Alcácer, velho. Olha o passe do Alcácer. Mano, o Ter Stegen pegou de dó. Pegou de dó, velho. Essa bola ia passar entre os braços do Ter Stegen. E acabou resvalando nele ali, mano. Vamos lá. Vamos mandar essa bola na área com o Marco Royce. Se liga a cobrança do escanteio. Bola lá pra área. Tira de lá. Tira de lá. Vamos tomar cuidado com o contra-ataque, mano. Vamos tomar cuidado com o contra-ataque. Pelo amor de Deus. Agora não. Ah, falta. Afastou de lá. Olha aí, rapaz. Final de jogo, molecada. A gente vence o Barcelona, mano. Eu nem acredito que eu comecei aqui com vitória em cima do Barça, mano. Com o Borussia. Marco Royce aí, com certeza. Nome da partida aí. Vencemos aí com o gol do monstro. Olha aí. Moleque. Nem acredito. 20 minutos aí. Golaço do Royce aí. Golaço. Golaço. Golaço do Borussia e minha webcam maravilhosa da Logitech. Logitech, um beijo pra você. Produto maravilhoso. Travando, travando aí. 1x0 pro Borussão da Massa aqui, rapaziada. Maravilha de resultado, hein. Maravilha de resultado em cima do Barcelona. E o Royce foi aí o jogador da partida com a nota 7.5. Temos aí também, rapaziada, o Milan. Provavelmente gol aí do Pistoleiro. Tá jogando pra caramba, né, mano? 4x0 pro Milan em cima do Basel. Basel. Não sei qual que é a pronúncia do time. E nós vencemos aí por 1x0. Três pontinhos aí pro Borussia e três pontinhos pro Milan. Porém, o Milan fica em primeira ali com o saldo de gols positivaço com 4 ali. Beleza? Beleza, Barcelona e Bezel ali. Terceira e quarta colocação. Sem pontinhos nenhum. E é o seguinte. Como estamos aí na janela de transferências, cara, eu quero saber de vocês novamente. Deixa aí nos comentários. Quem que a gente contrata? Tem 40 milhões. 40 milhões pra contratação. Quem que eu contrato? Quem que eu vendo aqui do Borussia? Deixa nos comentários. Aquele comentário com mais like é o que eu vou tentar seguir. Porém, obviamente, não vai deixar. Contrata o CR7, contrata o Lukaku, contrata a Pogba, porque a gente tem 40 milhões. A gente não tem 100 milhões. Tá bom? Então, deixa aí nos comentários. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Bati no microfone. Eu vou fechar o vídeo por aqui pra gente não perder dias de transferência. Beleza? Espero muito que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio. Caso seja positivo, deixa aí aquele like. Compartilha com todo mundo aí, cara. Peça sua ajuda aí, por favor. Se você puder compartilhar, ajuda bastante aí o canal a crescer. Quem sabe chegar nos 15k. Tá pertinho, não tá muito longe. Me ajuda aí. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço do Marshall. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho